Hoje eu vou te ensinar a preparar um gin tônica perfeito com três dicas É o drink do momento, é o drink que tá todo mundo bebendo É legal saber fazer direito, né? Então logo depois, dá a vinheta Calou, meu parceiro Ai, eu sou o Tato, seja muito bem-vindo de volta Aqui é o canal Showtime, de volta ao Balcão do Red Show E hoje eu vou te ensinar a fazer esse gin tônica aqui com essas três dicas milagrosas Mas antes, eu tenho que pedir que você desça um pouquinho aí a sua tela E dá um like nesse vídeo, me ajuda muito a divulgar, me ajuda a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas E você também pode me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela nesse exato momento Então vamos lá, o primeiro passo e a primeira dica importantíssima pra você fazer o seu gin tônica É gelar a sua taça Não deixe a sua taça na temperatura ambiente, porque isso vai gerar um degelo muito grande Com o gelo que você vai colocar ali e vai aguar o teu drink Então vamos colocar gelo nessa taça agora Ou então, se você não quiser usar gelo aqui agora, você pode deixar ela gelando no freezer também Vamos colocar gelo Gelo na taça Agora a gente dá uma girada aqui nesse gelo Pra fazer com que ele comece a trocar a temperatura com o vidro da taça Vira bem Maravilha Agora você coloca um strainer ou um coador Pra você despejar o que ela tiver de gelo lá dentro Lembra? Qualquer degelo que tem aqui seria um degelo que iria pro teu gin tônica no final Então essa é a primeira dica, tirar o degelo do teu gin tônica Maravilha Esse gin tônica que eu vou fazer vai ser um gin tônica um pouco mais puxado pro tradicional Só com toque cítrico Então vamos lá Eu vou colocar aqui rodelas de limão siciliano Se você não tiver acesso ao limão siciliano Você pode colocar limão tai chi também, sem problema nenhum Beleza? Coloquei aqui as rodelinhas de limão siciliano Eu vou adicionar 15 ml de suco de limão siciliano Você também pode utilizar o limão tai chi sem problema nessa etapa Agora vamos pro gin Vou adicionar aqui Uma dose de gin Você pode usar o gin da sua preferência E agora eu vou completar com a minha água tônica E aqui começa a segunda dica Quando você for colocar sua água tônica Lembra sempre de despejar ela o mais próximo da taça possível E jogar ela direto no gelo Por que a gente faz isso? A qualidade da bolha, que é o gás da água tônica Que vai ficar no nosso gin tônica final aqui Ele é uma das partes mais importantes pra qualidade do coquetel Certo? Pra manter essa qualidade da bolha A gente usa essa técnica de jogar direto no gelo Porque se a gente joga ela direto no vidro Ou direto no metal da bailarina Como muita gente faz isso, de pegar a bailarina aqui E jogar lá pra dentro junto com a bailarina Você também quebra a estrutura da bolha do gás da água tônica Essa perda de qualidade do gás da água tônica Ela se dá por alguns motivos Às vezes temperatura Às vezes por conta da estrutura molecular mesmo Da matéria que você está despejando ela em cima Por isso que o ideal é você não jogar ela nem no vidro Mesmo que o vidro esteja gelado E nem na bailarina Joga direto no gelo Olha que beleza Agora eu venho aqui com a minha colher bailarina E dou uma leve mexida Não preciso mexer demais Beleza Pego um raminho de hortelã Só pra dar um toque herbal Um aroma legal pra esse drink Bato ele aqui na minha mão Pra liberar os aromas E coloco lá pra dentro Olha só que maravilha Vamos ajeitar aqui Essa hortelã E é isso O nosso gin tônica está perfeito E qual que é a terceira dica que eu ia passar e ainda não passei? Menos é mais É muito comum hoje em dia a gente pedir um gin tônica e ele vim lotado de coisa dentro Parece um aquário Cheio de zimbro pra tudo quanto é lado Tem macadamia e tem manjericão Tudo pra tudo quanto é lado E qual que é o problema disso? Quando você usa muitas especiarias sem entender o que você está fazendo Uma especiaria vai cobrir o sabor da outra Vai esconder o sabor da outra E é por isso que aí quando vira aquela piscina cheia de um monte de coisa E você dá um gole e você não consegue identificar sabor nenhum É por isso que é muito importante Toda vez que você vai desenvolver um coquetel Mas falando aqui mais especificamente do gin tônica É que você tem que entender muito bem as combinações que você está fazendo Se você está usando especiarias, lembra que essas especiarias elas precisam combinar entre si E combinar também com a estrutura do gin que você está utilizando Ou a estrutura da tônica que você está utilizando Todos esses sabores precisam se ligar de alguma forma Precisam se conectar Senão na hora que você bebe simplesmente não tem sabor de nada É uma mistura sem sentido nenhum Do jeito que esse gin tônica está, ele está perfeito Você não precisa colocar canudo nele Canudo não é necessário Inclusive você deixar ele sem canudo Incentiva a pessoa que vai beber Manter o nariz mais próximo da taça E poder desfrutar também da experiência completa Com o aroma da hortelã O aroma do limão Enfim Você quiser dar um toque ainda mais exclusivo para o seu gin tônica Incentivar mais ainda as pessoas a beberem isso daqui sem canudo Você pode pegar um pedaço do limão aqui E passar na borda Isso aqui vai valorizar o sabor do cítrico E vai melhorar a experiência de quem for beber Agora dá uma olhadinha como é que ficou On the 11th of November She put me under a spell On the 11th of November She put me under a spell Esperado Não tem segredo para fazer gin tônica Na verdade tem, né? Três segredos que foram que você aprendeu aqui Fora isso, não tem mais erro o teu gin tônica Combinado? Então até o próximo vídeo Pô, como é que eu vou embora Sem pedir para você se inscrever aqui nesse canal Dar like nesse vídeo E se possível me seguir no Instagram Que está aparecendo aqui na tela Agora sim Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON